Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! O vídeo de hoje está incrível, com lindos modelos que eu tenho certeza que irá conquistar você. Se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso, e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Meninas, prepare o coração, porque os looks de hoje estão em casa, cantadores. São modelos mega elegantes e sofisticados, que podem ser usados em qualquer ocasião especial ou eventos. Eu tenho certeza que algum desses modelos você irá se identificar. Se você for novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, pois postamos vídeos diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho aqui para vocês. E aí meninas, gostaram dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre o vídeo de hoje, ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal, ou então deixe aquele emoji carinhoso, só para me saber que vocês passaram por aqui hoje e deixaram a sua marquinha especial. Gostaria de agradecer o carinho de cada uma de vocês, saibam que vocês são muito amada, muito querida. Deus é contigo, amada! Beijos no coração! Tchau, tchau!